Música Pensa numa coisa que Deus ama fazer, abençoar você, sua casa, sua família. Até amar bênçãos, bênção de riquezas espirituais, riquezas materiais, riquezas físicas como a saúde. Deus ama abençoar os seus filhos. Agora, Deus tem um sonho muito maior, é que essa bênção não fique com você, que ela vá adiante, que abençoe seu vizinho, seu amigo, que abençoe a sua família. O desafio da vida é tomar a Bíblia e descobrir os sonhos de Deus para a sua vida. Que bênção ele tem para você? Que sonhos ele tem para a sua casa e para os que estão ao seu redor, sabe? Daí você vai à luta, você começa a praticar com coerência cada dia esses passos. Aí você vai se tornar uma bênção para a comunidade, para a sua casa, para o mundo. Pense nisso. Deus que abençoa você, para que você possa abençoar os que estão ao seu redor. Um forte abraço e até a próxima.